Oi gente, eu sou a Lulamper, tudo bem com vocês? No canal já tem esses dois tapetes, na verdade isso aqui é o jogo para banheiro Eu já fiz os dois tapetes, tá? Com moldes disponíveis em PDF Hoje nós vamos fazer a capa para a tampa do vaso sanitário O link para você acessar a aula desses dois tapetes já está aqui abaixo, tá? Aqui na descrição do vídeo E desse aqui também os moldes já estão disponíveis aqui abaixo, na descrição do vídeo Nós temos o grupo Lulamper Moldes Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal e peça a participação que eu aprovo O link também está aqui abaixo Esse grupo é para os inscritos no meu canal Os inscritos Quando eu faço essas peças, eu posto no grupo os vídeos Quando há necessidade eu posto também foto dos moldes Mas se você não quer participar do grupo e gosta do que eu faço Se inscreva no meu canal que ajuda bastante Serão todos muito bem-vindos E aos meus inscritos, muito obrigada pelo carinho de vocês, pelos comentários Sempre me incentivando, né? Então, me sigam no Instagram E vamos começar Então Os moldes estão aqui na descrição do vídeo Logo aqui abaixo Vai estar escrito Está escrito moldes Vocês vão clicar no link E já vai direto para a página dos moldes Chegando lá, vocês vão imprimir Em tamanho natural Não vai ter nenhum problema Tá bom? Então Para fazer essa capa da tampa do vaso Nós vamos precisar Do tecido 100% algodão Tricolinho Vamos precisar Eu estou usando aqui a Aclilon A média A manta, né? Olha, gente Sempre os materiais vão estar na descrição Vão estar logo na tela, tá? E na descrição Na tela Não vou botar na descrição do vídeo Sempre na tela, tá? Então Vamos precisar Olha Uma peça Duas peças dessa Que os moldes estão lá Tá? Mais duas dessas Essa aqui já está estruturada Com acrilom Essa aqui também Que é aquela partezinha que encaixa, né? A tampa do vaso Olha Deixa eu falar para vocês A tampa do vaso Isso aí fica muito a critério De cada um Por quê? Essa aqui que eu estou fazendo É de uma tampa Bem simples Só que a gente sabe Que tem vários modelos De tampa de vaso, né? De tampa para vaso Então sanitário Então nós vamos Quando vocês fizerem Vocês vão ter que tirar as medidas Tá? Essa aqui é para uma tampa Bem convencional, tá? Daqui da minha casa É simples Tá? Essa Essa tampa Que eu acredito Que a maioria das pessoas, né? Usam, né? Para fazer A flor Vocês vão precisar também O tecido Estampado E o tecido Para forro Tricoline 100% Algodão O molde Dessa flor Vou só medir Para vocês conferirem Lá, tá? Ela tem 19 centímetros E meio De diâmetro Tá? É cortar Do mesmo tamanho Tá? Ela fica menor Porque Essa O molde Já está com folga Para costura Tá? Então Vão precisar cortar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito peças Dessa Para o miolo Vocês vão precisar De duas peças Também Tricoline 100% Algodão De diâmetro Ela tem 11 centímetros De diâmetro Tá? Agora Deixa eu explicar Para vocês Olha Eu já expliquei Tudo isso aqui Da flor No vídeo Que é o tapete Para o banheiro É o mesmo procedimento É o mesmo procedimento Mas eu vou explicar Novamente Para fazer Isso aqui Tá? Vocês vão precisar Colocar Essa aqui Embaixo Que é essa Que é essa Né? Vocês vão colocar Aqui Aqui tem Forro Parte principal E acrilom Vamos colocar Direito Com direito Todas elas Esse procedimento Aqui é o mesmo Acrilom Eu estou usando Essa aqui Que é a média Ela tem Quatro camadas Essa manta Eu uso Apenas Duas camadas Para cada Uma dessa Tá? Então vocês vão Fazer isso Pode ver Que eu destaquei Olha Tem quatro camadas E eu destaco Tá? Deixo só duas Vocês vão precisar Colocar Olha aqui Direito Para cima Direito Para baixo Direito Com direito E acrilom Embaixo Vocês só vão Cortar acrilom Depois Doze Que costurar tudo Vão aqui Deixar Três centímetros Uma abertura De três centímetros E vão fazer Um pezinho De máquina Feito o pezinho De máquina Vai picotar Né? Que é para quando Virar A peça ficar assim Redondinha Olha como tá aqui Tá? Fez isso Desvira Corta, né? Picota E desvira Desvirou Passa bem A ferro E vocês vão Passar Essa costura Aqui, olha Toda volta Rente Porque quando Passa essa costura Rente Ela já fecha A abertura Certo? Então vocês vão Fazer isso Que é esse procedimento Em todas as peças Lembrando que eu já ensinei Na aula anterior Que é do Do tapete Tá? O procedimento é o mesmo Que vocês vão fazer Para essa flor aqui Procedimento da flor Pro miolo Dessa flor Nessa aqui Eu não vou usar acrilom Por quê? Eu vou usar Só duas peças Dessa Tá? Porque Essa peça aqui Da tampa do vaso Ela já tá estruturada Com acrilom Senão vai ficar Muito grossa Tá? E não tem necessidade Então Dessa aqui Você vai precisar Oito peças Dessa Estampada Oito peças Dessa Da vermelhinha E estruturar Com acrilom Tá bom? Então vamos lá Feito isso Costurou Desvirou A parte Aonde você vai Vocês vão Fechar a abertura É essa parte aqui Tá? É a parte Aonde tá A abertura Que foi Fechada Com a costura Vocês vão Fazer isso Pega exatamente Nela E vira Uma vez Né? Dobra assim Dobra mais Uma vez Olha Encontrou aqui O meio Tá? Vocês vão Fazer isso aqui E passar A ferro Tá? Feito isso Olha Tá aqui A marcação Aqui Olha Aonde ficou Marcado o meio Essa outra parte Aí vocês vão Pegar Daqui Pra cá E virar E virar Pra cá Também Dessa parte Aonde eu marcou O meio Pra outra parte Né? Vira Faz assim Aí volta Pra cá Olha aqui o meio Onde tá marcado Né? O outro lado Do meio Volta pra cá E centraliza Exatamente No meio Aonde tá Marcada Gente Não tem erro É muito simples Tá? Eu já ensinei na outra Então Aí passa Bem a ferro Vocês vão fazer Esse procedimento Nessas oito peças Pode ver Que já tá Bem passadinha A ferro Aqui Olha Por que Que eu coloco A parte Da abertura Deixa eu cortar Aqui Pra cima Né? Pra onde Fica Essa parte Essa aqui É a parte Onde vai ficar Bem a mostra Né? Da flor E aqui Nessa parte É onde Eu vou colocar O miolo Então Qualquer irregularidade Que ficou aqui Ela vai Cobrir Tá bom? Então Essa aqui Já tá feita Todas elas Estruturadas Com a manta E essa aqui Do miolo Pega direito Com direito Faz Três centímetros Aqui pra abertura Costura Vem costurando Aqui Pezinho De máquina Começando Com retrocesso E terminando Com retrocesso Desvira Tá? Vai desvirar E não vai Só vai costurar Na hora Que fixar Na peça Eu vou mostrar Pra vocês Então Pra gente Fazer Depois a gente Fala Sobre isso Aqui Essa flor Nós vamos Fazer isso Como nós vamos Fazer em todas Desse jogo Tá? Pra banheiro Olha Vocês vão pegar Tá vendo aqui Né? Essa lateral Com essa aqui Vai juntar As duas Assim Olha Tá? E vai Costurar Coloca aqui Prende com o alfinete Coloca bem certinho Aqui, ó Prende com o alfinete Dobra E passa Uma costura Aonde Nós Essa marcação Aqui Olha Que dobrou Né? Olha A primeira Eu sempre dou Desde aqui do início Porque é fácil Mas nas outras Vocês não vão Vão poder começar Daqui E não vão chegar Até o final Porque não vai dar Então nós vamos Passar uma costura Dessa ponta Até aqui Né? Exatamente Nessa marcação Uma costura Começando com retrocesso E terminando com retrocesso Olha E dessa forma Nós vamos fechando Essa flor Aí vai ficar assim Né? Aí nós vamos Colocar Essa outra aqui E fazendo o mesmo procedimento Nós vamos juntando Essas partes Todas elas Olha Tá? Vamos juntando Até completar As oito peças Olha Tá? Nós vamos juntar Olha Esse passo a passo Já tá no anterior Né? Então eu vou fazer isso Mostra pra vocês E eu vou falar novamente Sobre isso aqui Essa parte de cima Tá bom? Então Já juntei Todas as peças As oito pétalas Quatro daqui Quatro daqui Aquela costura Que eu falei pra vocês Né? E também Já O miolo Já desvirei Costurei Desvirei Tá aqui a abertura Já passei a ferro Tá aqui a aberturinha E depois eu vou Posicionar aqui Olha do jeito que ficou Né? Estão todas aqui Agora Cada uma dessa aqui É uma pétala Então Nós vamos fazer Em cada uma Juntar Essas duas partes Aqui Aqui ó Todas elas Tá? Nós vamos juntar Vamos fazer isso aqui Pode ver Olha tá A parte Tecido principal Junto Vamos fazer assim Tá? Colocar o alfinete Deixa eu colocar assim Pronto E vamos Começar a costurar Daqui Com retrocesso Até aqui Olha Não vai chegar Até o final Tá gente? Não tem necessidade Também Chega assim Um dois centímetros Antes de chegar a dois centímetros Você dá um retrocesso Isso aqui Vamos fazer Em todas elas Essa aqui também Olha Isso aqui é outra pétala Vamos fazer nela Vamos fazer nessa Vamos fazer em toda ela Tá? Então eu vou fazer E já mostro pra vocês Isso aqui não tem dificuldade Tá gente? Então Já costurei Olha Cada parte De cada pétala dessa Costurei Comecei daqui E não cheguei Até o final Tá? Todas elas Agora nós vamos Fazer isso Vamos abrir Tá? Olha O ponto fica por baixo E a outra por cima Vou colocar essa aqui Por baixo E essa aqui por cima Olha Tô colocando Uma por baixo E outra por cima Né? Olha Observe que essa folhinha Ficou por baixo E essas duas aqui por cima Agora vamos colocar Próximo por baixo Por baixo E essa aqui Por cima A outra por baixo Depois Depois gente É passar bem a ferro Tá? Todas essas marcações Tem que ser no ferro Todas elas Aí E por baixo Olha que linda Que fica O que que acontece? Observe aqui Fica Duas, três, quatro Por baixo E quatro Folhas Por cima Deixa eu dar uma arrumadinha Aqui E aí Nós vamos Só pra ajeitar Aqui vai ficar melhor Pronto Uma Levar o ferro Passar bem Sabe? Isso aqui é um trabalho Pra as peças Ficarem bonitas Né? A gente passa ferro Feito isso Nós vamos colocar O acabamento Olha O acabamento Vai ficar assim Vou ajeitando Aqui Novamente Aqui Olha O que que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar Essa parte Que vai ficar Na parte de cima Que é a parte que tem A peça que tem a manta Né? Acrilom Olha Vamos encontrar o meio Aqui pra gente ter uma base Aqui é o meio E vamos Posicionar Deixa eu Marcar direitinho E na próxima Aulas Eu vou ter que Pegar aquela Aquela Tá bem De passar A ferro Pode facilitar Pra gente Tá? Então Aqui 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 É onde ficou O meio Eu vou pegar Essa parte Que é o meio Também Aqui E vou Centralizar Aqui também Olha Essa parte Aqui Dessa costura Tô colocando Exatamente Na marcação Do meio Olha E vamos Centralizar Também Olha Daqui Pra cá Né? Fica Bem certinho Se quiser Marcar aqui Também Marca Porque a olho Eu já faço Aí vocês Colocam Bem no meio Tá? Pra mesmo A quantidade De centímetros Ficar daqui Fica daqui Também Nas laterais Pronto Aí Feito isso Nós vamos Colocar Olha Antes Vamos colocar Um alfinete Colocar assim Coloquei Alfinete Em cada Pétala Né? Estão Vendo Agora Nós vamos Fazer Isso Vamos Passar Uma costura No meio Dessa costura Aqui Olha Onde eu fiz As emendas Vamos passar Uma costura Aqui Tá? Não precisa ser Até o final Só pra segurar Essa flor Passar na outra Nas oito Tá? Passando Pelo meio Aqui Tá? Olha Bem Bem no meio Da costura Aqui Pra não aparecer Certinho Vamos fazer Vamos lá Vamos começar Com o retrocesso Tá? Eu tô usando Aqui Essa costura Regulei Minha máquina No 2.5 Pra ela ficar Um pouco mais Juntinha Tá, gente? Pra não aparecer Meio Meio Vamos lá. 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 lado direito. Então, eu vou colocar aqui, olha, direito com direito, tá? Vou... Cadê o meio? Tá aqui. Deixa eu logo medir. Aqui é o meio. Vou colocar aqui meio com meio. E vou passar uma costura, pezinho de máquina. Aqui, eu deixei uma abertura de 12 centímetros, né? Que é onde nós vamos desvirar. Só que essa parte agora, com essa nós vamos fazer uma pezinho de máquina aqui, onde vai ser a abertura, tá? Vamos começar dessa marcação até aqui, tá? Vamos fazer o pezinho de máquina, vamos lá? Começar com retrocesso e terminar com retrocesso. Na outra parte, olha, eu já também medi aqui 12 centímetros e aqui é o meio. Então, eu vou colocar... Olha como é que tá essa peça, tá? Vou colocar a parte do lado direito pra cá. Pronto. Vou alfinetar em toda a volta e vou começar uma costura, pezinho de máquina, com retrocesso em toda a volta. Tá? Termino aqui com retrocesso, tá? Então, já fiz a costura em toda a volta, olha, aqui é a abertura, né? A gente tem as marcações. Agora, vamos desvirar. Coloca a mão aqui, olha. E vamos puxar por aqui. E vamos puxar por aqui. Ficou assim. Agora, vamos colocar a mão novamente pra acertar essas partes aqui, olha. Arrumar isso aqui. Pronto. Observe aqui, essa abertura, né? Não precisa costurar a mão. Só é continuar com essa dobrinha aqui, tá? E nós vamos desvirar pra lá, olha. Que é a parte que encaixa, né? No vaso. Na tampa do vaso. Fica assim. Essa parte aqui, a gente arruma bem direitinho aqui dentro. Tá? E vamos fazer isso. É só arrumar bem direitinho e eu vou já dizer pra vocês o que nós vamos fazer aqui. Pronto. Agora, é passar bem a ferro, tá? Pra deixar a peça bem bonita, bem definida aqui os cantos. Olha que coisa linda. E vamos passar um pezinho de máquina em toda a volta e a peça está pronta. Tá? Eu vou passar bem a ferro e vou passar esse pezinho de máquina pra mostrar pra vocês como ficou. Então, passei a costura, né? O pezinho de máquina em toda a volta. Gente, olha que peça maravilhosa que ficou, né? Então, mais uma peça, né? Pro nosso jogo de para-banheiro. Então, gente, peça pronta. Agora, é aproveitar, deixe os comentários de vocês, compartilhe com as amigas, nas suas redes sociais, nos grupos. Que, além de ajudar bastante o canal, ajuda também bastante as pessoas que estão interessadas em fazer algo pra sua casa, uma decoração, alguma coisa. Tá? Um grande beijo pra vocês. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.